Eu sou a infância minha, eu me amo da Yusuf, é ruim minha, é que me deu em mim. Mãe cheguei, mãe cheguei, fomei, suga morrer da boca com o caramba aí. Nossa, perdi, sascai, fofa, faz o nosso livro. Quero dizer, sascai, cheguei, perdi, vim, né? Ok, mas é de lá, deva aí. Ei, tchau, en in tarde minha, uma mimi. En invadar minha, insistar minha, encumar. Eu vou me sascai, fofa, faz o nosso filme. Quero dizer, mas, e me, vou, be, no ano, vem, vai, vai. Como que ele vem, ele não xaí, ele vem. Eu não avisei, mas, não. Elas, cais, e, af now, tive. Please make sure you subscribe to Avasunotv.com. Thank you!